O que é o Ricardo? Oi, tudo bem? Sou o Ricardo. Minha história é a seguinte, eu comecei a minha vida profissional trabalhando com usabilidade, com arquitetura de informação de uma empresa inglesa que chamava Fios. Numa época que isso era um pouco raro aqui no Brasil, em 1999, 2000, 2002, tinha gente começando. E a gente se preocupava mais em fazer estudos de usabilidade e análise de usabilidade para grandes sites, na época, tipo Submarino, Americanas.com, Telecos da Vida, etc. Depois eu fui trabalhar na Like Store e eu fui líder do projeto, que foi a Like Store. Está travando? Ou está funcionando? Por favor, gente, me deem feedback. Tá, ok, beleza. Então eu fui líder da Like Store e a história foi muito mais virada para o social commerce e como vender utilizando redes sociais. Hoje, eu fui convidado para ser gerente do Moip, que é um meio de pagamento, um facilitador de pagamento. E aqui eu trabalho, aqui no Moip eu trabalho com desenvolvimento de negócios, principalmente grandes parcerias. Eu estou vendo que está tendo pequenos piques, etc. Se começar a atrapalhar demais, me avisem, eu vou desligar a câmera. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar ligado aqui, que eu acho legal que a gente tem mais empatia. Bom, por que eu quero falar de conversão hoje? Desde a época que eu estava trabalhando na Like Store, eu vejo que está tendo uma grande concentração no e-commerce. Isso até me incomoda um pouco, para falar a verdade. Então, por um lado, você tem os grandes e-commerces, igual a Amazon, a Senova, a B2W, que é dono do submarino, americanos, etc. É o Walmart, etc. São gigantes e cada vez ficam maiores. E, por outro lado, se você é um cara micro, ou está começando e-commerce, ou é um artesão, ou tem uma loja pequena, etc. Você vai existir dentro de um marketplace, ou plugado em algum marketplace. Então, você tem dois extremos para trabalhar. Ou você é grande demais, ou você é pequeno demais e se incorpora em algum lugar grande. Isso gera um problema, porque a mídia é cada vez mais cara. Então, a pessoa que quer ter um e-commerce médio, ou um e-commerce pequeno e crescer, ela tem vários desafios. E o principal desafio que ela tem é comprar mídia num valor que permita que ela exista. Ou seja, que o cliente dela custe um preço que permita que ela exista. E como esses e-commerce médios, ou pequenos, etc. não tem verba para brigar com esses grandes players, converter é extremamente importante. É fundamental. Então, todo mundo que entra num funil de e-commerce tem que sair. Tem que ser convertido, tem que comprar, etc. Então, hoje, e cada vez mais, a gente vai ter uma situação de coberta ou morra. Se a conversão de sua loja é baixa, você, desculpa, alavriado. Você vai estar fadado à morte, ou a existir pouco tempo. Bom, a primeira coisa, quando a gente pensa em conversão, é estipular um índice. O que é uma conversão boa para isso? Quando eu comecei na Like Store, era interessante, porque era venda dentro do Facebook, que tinha uma série de dificuldades, uma série de peculiaridades. Então, a gente começou com um índice muito baixo. Mas, se a gente pensar no e-commerce como um todo, você trabalhar com 1% a 2%, tendo um foco de 1,7%, é um índice bacana em termos de conversão. É interessante, porque eu trabalhei muito com lojistas de nicho. Eu tive lojas que, em alguns momentos, elas chegaram a... Eu vou desligar a câmera, então, um tempo, tá? Desliguei. Então, eu tive lojas que convertiam até 8%, cara. Isso é um número muito alto. Tá, ok. A galera pediu para eu voltar para a porcentagem, etc. Eu vou falar. O que eu estou dizendo, de uma maneira geral, é que não existe uma porcentagem fixa no e-commerce. Entendeu? De conversão. Eu acho que é um pouco uma página em branco, para falar a verdade. Você tem que converter sempre mais. Agora, se você precisa de um índice também, para se margear. Entendeu? Então, eu vejo alguma coisa entre 1% a 2% como uma coisa de bom nível, como benchmarking para trabalhar com conversão. Em alguns momentos, por exemplo, se você é um cara muito nichado, se a loja ou e-commerce que você atende, ou que você tem, é muito nichado, eu acredito que você pode trabalhar com níveis maiores ainda. Como eu trabalhei muito com lojista de nicho, eu tinha conversão de 8% em algumas lojas. É um absurdo de tão alto. Mas, por outro lado, 100 pessoas entravam na loja por mês. Então, era muito pouca gente com uma ligação muito alta com a loja. Entendeu? Então, você tem que entender muito bem o seu setor, para daí verificar qual é o nível de conversão bacana. Mas, esse número está bom. Só que, dado as possibilidades de ação que vocês têm, eu entendo que conversão é tipo a latinha de Coca-Cola. Entendeu? Quanto mais, melhor. Sempre, você, enquanto dono de e-commerce, enquanto de agência, etc., tem que implementar ações, atitudes, etc., para aumentar a conversão. Eu recebi uma pergunta aqui, você já pode fazer pergunta. Entendeu? Guarda as perguntas para o final. Eu vou seguir aqui, eu vou falar rápido, não vou falar muito tempo. Então, no final a gente fala e aborda. Ok? Ok. Então, bom. Quando a gente fala de ações, eu acredito, assim, é uma coisa muito difícil, porque a gente tem as dificuldades do dia a dia, os desafios. Cara, viver hoje em dia é muito extenuante. Eu, enquanto gerente de plataforma de e-commerce, que é Black Store, acabou sendo uma plataforma de e-commerce, tinha uma série de dificuldades, e às vezes eu não consegui melhorar a conversão das minhas lojas, o tanto que eu queria. Mas é uma coisa que você precisa ter sempre em mente. Agora, para ter em mente, a gente tem que ter um foco, entender bem o que vai fazer essa conversão melhorar. Eu costumo trabalhar da seguinte forma. Eu penso na experiência online como um todo. Então, eu penso ela como uma pirâmide. Isso aqui é a experiência online. Vai desde o início da vida do cara dentro da loja até o final. Só que aí eu divido ela em partes. Então, a base dessa minha pirâmide é a arquitetura de informação e usabilidade. Para mim, isso permeia tudo o que vai acontecer. Entendeu? Usabilidade, para mim, é fundamental. Por quê? Se você, no início de uma navegação, dentro da página, esse usuário se perder, a conversão caiu. Se, no final de um processo de compra, o cara chega no checkout e se perde, também caiu. Entendeu? Eu vou até falar mais disso em alguns slides na frente. Agora, de uma maneira geral, eu divido essa pirâmide nesses três pontos. Então, eu tenho a base feita de usabilidade de arquitetura de informação e o alto feito de ações específicas de venda ou de recuperação de venda. Que é até parecido com usabilidade. Mas, por outro lado, por exemplo, se você manda um e-mail de recuperação ou faz um post no Facebook, tentando conhecer melhor seu cliente e dando um desconto para ele voltar, é experiência, mas não é usabilidade propriamente dita. Quando a gente traz isso para um funil, onde começa, assim, da visita do cliente até a consideração, avaliação e compra, a parte que a gente tem mais gerência é a parte final. É de consideração, avaliação e compra. E esse método que eu estou dizendo permeia essa parte em maneiras mais intensas ou menos intensas, dependendo do que acontece. Então, por exemplo, layout, isso aqui são índices de usabilidade que eu uso e gosto. Então, layout, funcionalidade, taxonomia, navegação são coisas mais fortes no momento de consideração e avaliação. Já se você tem um meio de pagamento que converta, ter funcionalidades específicas de recuperação, ter uma navegação inteligente, ter uma velocidade de resposta bacana, está mais no momento de compra. Mas é importante vocês terem essa visão de índice e essa visão de funil sempre dentro do e-commerce de vocês. traduzindo isso em arquitetura de informação e usabilidade e transformando isso em uma forma mais simples, eu gosto de trabalhar com eixos. É até engraçado, eu não vi ninguém fazendo isso, mas eu faço isso até meio que psicologicamente, em tudo que eu faço nas lojas ou no site. Eu tenho um eixo X de esforço, eu tenho um eixo Y de recompensa, eu tenho um eixo Z de tempo. E com base nesse eixo, eu construo um cubo. Por que esforço, recompensa e tempo? Porque esses três itens, eles são levados em consideração na hora do cara fazer uma navegação no site, ou de procurar um produto, ou de procurar fechar uma compra, etc. É o esforço que ele percebe que ele está fazendo, que o cliente percebe que ele está fazendo. É o tempo que ele percebe que ele está gastando, e esse tempo é totalmente relativo, dependendo da recompensa que ele espera, e a recompensa especificamente. Então, todas as alterações, todas as mexidas, todos os trabalhos que vocês vão fazer dentro dos seus objetos, sejam eles sites, sejam eles sites de clientes, levem em consideração esses três eixos. E, traçando esse quadrado, você pode entender o que é uma experiência pobre, que é uma experiência com extremo esforço, pouco tempo, muito tempo é percebido, e pouca recompensa. Uma experiência média, que é a maioria, assim, acho que a maioria dos e-commerces estão nesse grau aqui, onde você tem uma recompensa grande, que pode ser o final da compra, uma compra bacana, algo que seja muito querido pelo usuário, mas, ao mesmo tempo, tem um esforço grande para comprar, e um tempo percebido muito grande para fechar a compra. E, o último ponto, que é o ponto desejável, que é o máximo de recompensa, com o mínimo de esforço, e o mínimo de tempo percebido. Nesse ponto, você tem uma navegação excelente, você tem uma resposta de sistema excelente, você tem uma taxonomia com títulos bacanas, e que são facilmente inteligíveis. Então, os índices que existem lá em cima, eles redundam nesse tipo de experiência. Mas, se você quiser controlar o seu site de uma forma fácil, e a usabilidade e a própria conversão, sem falar de número, por exemplo, uma ação nova de desenvolvimento, etc., você pode usar esse cubo. Traduzindo isso em exemplos, aqui eu estou com uma certa dificuldade de navegar clicando, mas eu trouxe uma loja, que se chama Black Milk, que é uma loja de roupa, e eu acho que ela é um exemplo muito bacana de navegação. Eu gosto muito de coisas simples. Entendeu? E o que eu vejo, que é o macaco dessa loja, é exatamente essa navegação e a forma que ela se constrói. Por exemplo, você tem aqui o menu navegacional e todos os itens de apoio colocados muito claramente na parte superior do site. E esses itens são fixos. Então, você tem o menu do item que ele vai estar sempre à disposição. Entendeu? Se você se perder, você pode ir em Collections, você pode ir nos conteúdos mais buscados, que são esses. Você pode, se você tiver um registro, você tem isso disponível. Então, é um site extremamente simples, extremamente simples, mas que tem uma navegação extremamente fácil. E eu duvido que alguém que fala inglês não consiga se achar aqui. Outro ponto importante, e que eu acho que é extremamente negligenciado aqui no Brasil. O preto e o branco, no caso. As pessoas aqui, principalmente os sites, eles gostam muito de trabalhar com texturas, etc. E esquecem da acessibilidade. Por exemplo, pessoas mais velhas que estão comprando cada vez mais. pessoas com deficiência visual, por exemplo, eu sou míope, eu tenho deficiência visual. E esse contraste, aqui, ele é muito interessante. Entendeu? Ele ajuda a coisa a se resolver e a ficar muito mais fácil de se localizar e de interagir. Entendeu? O próximo ponto que eu vejo em termos de taxonomia, que não é jabá nenhum, entendeu? Mas é uma lógica que eu vi que tem uma taxonomia legal, é NetShows. Por quê? Porque está muito claro os campos de conteúdo. Então, você tem aqui homem, mulher, criança, roupa, calçado, etc. E isso fica extremamente claro com os conteúdos que estão atrás disso. Então, pô, eu sou homem, tá, o que eu quero? Ah, eu quero tênis de artes marciais. Ok. Está extremamente claro, eu vou seguir nesse caminho. Então, muitas vezes, a gente, enquanto dono de produto, a gente tende a querer complicar demais ou a querer usar itens taxonômicos que só fazem sentido para a gente. Então, a gente pega o produto lá, balagandã, e coloca isso. Cara, não faz sentido. A pessoa, a não ser que ela tenha uma ligação muito grande com a loja, ou seja, de um tipo de tribo, alguma coisa que você faz parte, o cara que não tem essa ligação não vai entender. Entendeu? Então, você tem que ser extremamente sincero com você mesmo nisso e buscar sempre taxonomia o mais claro possível. Outro exemplo aí que a gente fala de usabilidade e de funcionalidade, principalmente, é de checar o da Stripe. Entendeu? Eu acho ele extremamente interessante porque ele é muito simples. Você clica aqui, captura o que você está procurando, joga na bag, na cesta de compra, e aqui já fechou com pouquíssimos itens para você fechar o checkout. Então, em termos de funcionalidade, puta, é extremamente fácil e acredito que todos nós devemos usar esse tipo de experiência do usuário como referência. Bom, eu vou passar para o próximo ponto aqui que são os três últimos passos no funil de compra e boas práticas ou ações fáceis que podem ser utilizadas para se aumentar a conversão ou trabalhar com uma conversão cada vez mais alta. Eu queria só saber uma coisa. Está todo mundo me escutando aqui? Eu não estou vendo o... Ah, porque eu não estou recebendo muito feedback. Beleza. Essa parte de usabilidade e experiência do usuário ficou legal para vocês? Foi bacana ou foi muito básico? Ah, beleza. Depois que vocês quiserem falar mais disso ou quiserem ter a bibliografia para aprofundar, puta, tem muito livro em relação a isso, muito paper, etc. Eu posso indicar algumas coisas ou por e-mail ou depois no final. Ok. Bom, desculpa, boas práticas. Eu vejo assim, fora esse todo, essa base de pirâmide que a gente fala de arquitetura de informação e a usabilidade tem ações objetivas e fáceis que a gente pode tomar e muitas vezes é... e muitas vezes a gente não toma para melhorar. Por exemplo, eu mesmo tenho uma loja de roupas de bebê ou na minha vida pessoal e as minhas fotos lá são ridículas. Eu tiro com o celular, etc. Eu não tenho vergonha na cara. Mas o primeiro ponto que eu acho que a gente deveria trabalhar é exatamente esse. Imagem é tudo. É que eu peguei uma loja, a loja até não é muito legal não, assim, no geral, mas eu vejo um detalhamento de imagem na loja que eu achei extremamente interessante e extremamente importante porque é uma loja com coisas de tricô. Então, ela tem um zoom que aproxima muito e a qualidade das fotos é muito grande. E eu vejo o seguinte, quanto maior ou melhor a qualidade das fotos, mais chance você vai ter de converter. Então, esse primeiro ponto é fundamental. Agora, casado com isso, você tem outras possibilidades, que é do fato de inserir detalhes dentro das imagens. Essa loja aqui, eu vou até colocar aqui para todo mundo, chama bestmade.com www.bestmade.com Isso aqui é um machado, quando você pensa, puta, machado, que negócio mais nada a ver de se vender e vende, porque quem se interessa por isso tem todas as possibilidades de ver detalhes, por exemplo, igual essa gravação aqui do lado direito, esse item que é tipo um gadget que as pessoas que compram vão levar para proteger do fio do machado, o tipo de metal, a situação de uso, a forma que ele é entregue, o detalhe do verniz no cabo. Então, para quem vende, principalmente para quem vende um item mais nichado, um item de moda, alguma coisa mais artesanal, mostrar os detalhes de uma forma evidente, de forma que o cliente tangibilize todo o produto, é um item extremamente forte e extremamente poderoso quando a gente fala em termos de conversão. Vou até melhorar o RL do BestMade, na verdade é bestmadecall.com Deixa eu ver aqui. É, BestMade Call, eu sempre esqueço do Call, desse negócio. Vou colocar aqui para todo mundo. Tem alguns outros exemplos que eu trago dessa loja aqui, nessa apresentação, porque eu acho que o formato de descrição, o vídeo, etc, dela é muito interessante. Outro ponto que eu vejo assim, que é fundamental, é mostrar uma situação real de uso. Por exemplo, isso aqui é uma pessoa, uma loja de blusas, até esqueci o nome dela, mas assim, eu achei muito legal esse modelo aqui que tem uma cara de pessoa normal mostrando como a blusa está sendo usada em situação real. É interessante também, por exemplo, eu vi outros exemplos nessa mesma loja que ela usa pessoas normais para mostrar os tipos de produtos. Então, por exemplo, esse cara é até meio feiozão, mas mostrando o uso dessa blusa. É interessante também que ele tem tatuagem, corte de cabelo, etc, entra com a proposta de valor dessa loja. Interessante aqui também, por exemplo, essa própria imagem aqui é de uma loja, da mesma loja de itens de tricô e crochê, isso é um puff e Moel mostrando claramente ele sendo usado em situação real. Achei isso interessante. Galera que está perguntando, guardem as perguntas para o final. Não vou responder pergunta agora para a gente não quebrar o raciocínio. Outro ponto que eu acho fundamental é a amigabilidade da busca. Eu vejo isso principalmente em plataformas não tanto trabalhadas. na própria Like Store a gente tinha uma busca que funcionava bacana nas lojas mas ela não tinha um autocomplete. Hoje, um ano depois, eu vejo que ainda tem outras possibilidades mais legais ainda que é uma busca com autocomplete mostrando o resultado da busca. Isso aqui deve funcionar no mobile inclusive. Eu acho extremamente interessante esse fato de mostrar a imagem. mas busca para mim ele tem que funcionar com erro de português então você bota calca em vez de calça tem que achar calça se possível tem que ter autocomplete e ainda tem que mostrar a imagem. Fundamental se você tem uma plataforma de e-commerce e isso não funciona bem vai lá e enche o saco do dono da plataforma para isso melhorar. Isso vai aumentar a conversão na certa. Outro ponto que eu acho importantíssimo é o uso de vídeos na descrição de produtos ou até mesmo em partes específicas da loja. Por exemplo a bestmadeco.com aqui ó coloquei os exemplos que eu acho mais interessantes né ela tem uma página só de vídeo que é essa página aqui mostrando o uso de não essa aqui é do Enjoei essa página aqui mostrando o uso de todos os produtos entendeu todo produto da loja está nessa página de vídeo mostrando como funciona em detalhes eu coloquei o Enjoei aqui também nessa parte de vídeo porque eu achei importante que ele não trabalha com com vídeo especificamente ele tem uma rotação mas isso é importante da mesma forma que você consegue ver o produto em várias situações e se liga isso se liga com a situação real de uso né eles são bem preocupados com isso acho bem interessante na LikeStory a gente podia embedar um vídeo ficava meio porco assim que era assim ver vídeo e abrir em outra janela mas era o melhor que a gente podia fazer dado que a gente trabalhava dentro do Facebook também e por último assim de dicas que eu vejo como fundamentais é declaramento do seu recado esse aqui é o lojista nosso que é o João Gordo do Rato de Porão e ele vende muito para o público dele é engraçado ele fica o dia inteiro no Facebook e ele consegue capturar muito cliente através de post etc acho isso muito legal e é o nome da lojinha dele lojinha RDP desculpa aí o palavreado mas assim cara essa loja não é para entre aspas coxinha é para o público dele então ele dá o recado dele de uma forma muito clara eu acho extremamente interessante lojas que assumem esse ponto e mostram a que veio assim de uma forma bem clara porque quem tem alguma coisa a ver com ela já identifique e já entra no funil para ir para partes mais mais profundas e para tentar até converter e finalizar a venda bom depois dessa parte toda de consideração etc eu passo para a parte de avaliação que eu considero assim que é uma parte mais de empurrar o cara para comprar o cara já viu o produto etc já já se considerou viu o preço etc e o primeiro item que eu vejo como importante é o frete eu tinha muita 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 muito pedido de desconto por frete na like story a gente até criou um um feature para isso que era assim a partir de um certo preço se calculava um valor de desconto e diminuía o valor do produto mas pelos nossos estudos isso não é o principal o principal é da frete grátis eu tinha um lojista lá que vendia roupas estou de volta olá olá galera eu queria pedir desculpa eu tropecei eu tropecei na tomada aqui e caiu está todo mundo dando ok aqui está todo mundo vendo gravação deixa eu ver deixa eu ver no menu gravação rolando apontador rolando eu juro que eu não vou tirar a tomada do cabo tomada aqui novamente mas eu tinha um lojista que ele vou recuperando aqui eu tinha um lojista que ele vendia por volta de 100 mil reais mês de produtos importados da china vocês viram importados da china e o que era muito interessante é que todo produto dele tinha frete grátis é lógico que para ele era muito fácil porque ele vendia o produto barato mas invariavelmente isso aumentava a conversão dele muito importante bom só para testar está todo mundo aí tudo ok todo mundo dando like beleza ok bom próximo ponto dessa fase final de empurrar de empurrar é investir no detalhamento das informações hoje eu estava até no elo 7 de manhã olhando alguns produtos de artesanato e eu vi que as descrições eram muito pobres e isso aí é meio uma faca de dois gumes para o lojista porque ele pensa o seguinte pô eu vou fazer uma descrição blaster igual essa aqui do bestmail.com ou faço uma descrição pequena objetiva e as pessoas tendem sempre sempre ir para o lado objetivo mas eu eu dou uma sugestão em relação a isso é trabalhem com duas descrições faça uma descrição simples em quatro linhas tipo assim ó descrição simplificada o produto é assim 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 ok se você quer saber mais clique aqui ou se você quer saber mais role para baixo e ter mais informações etc 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 outra coisa que eu acho importante até que não está muito bem representada mas eu acho que é extremamente importante falar é colocar sempre a política de retorno e quais são os itens de salvaguarda caso o cara não goste do produto o produto chega avaliado ele queira devolver etc é muito importante fazer isso principalmente quando o cara está finalizando o processo de venda porque ele se sente seguro ele vira essa loja é séria ah eu vou poder devolver vou ter alguma coisa isso aqui e principalmente esse item é um pouco negligenciado quando a gente fala de e-commerce médio ou e-commerce pequeno dou uma forma muito próxima a isso e eu não vejo isso muito aqui no Brasil mas uma coisa que eu gostaria de falar é que dê informações para as pessoas te acharem acho isso interessantíssimo cada vez mais eu vejo pessoas confirmarem compras pelo whatsapp ou coisas nesse tipo então por exemplo se você deixar telefone deixar e-mail deixar seu perfil no facebook etc é fundamental para a pessoa entender putz existe uma pessoa do outro lado eu estou amparado eu vou poder dialogar com essa pessoa se precisar e vou fechar a compra ou então até mesmo antes de fechar a compra ela dialoga com você e volta e fecha a compra então dar informações mostrar que existe um ser humano atrás ou vários seres humanos ou no caso por exemplo se é uma empresa dar contatos de empresa ou mostrar pessoas da empresa para receber esse contato é fundamental e ajuda absurdamente na conversão o último ponto que eu vejo dessa parte final é a parte de recuperação de venda e um ponto importante disso é a resiliência do carrinho de compra então a gente vê muito carrinho de compra sem memória aqui no Brasil então por exemplo mantenha uma memória do que a pessoa colocou no carrinho pelo menos se você não vai soltar um e-mail para oferecer alguma coisa se você não vai fazer um remarketing com o facebook pelo menos faz um carrinho de compra que vai manter o último produto que a pessoa colocou e se ela quiser voltar e tiver uma compra por impulso ela pelo menos vai transibilizar isso de uma forma mais clara né essa parte de indicador de progresso acho que eu vou abordar depois e aí a gente entra na parte de check out e aí cara a gente entra numa parte extremamente delicada porque é tudo faca de dois bumes eu mesmo na like store sofri muito em relação a isso por causa de registrar ou não o check out na minha cabeça é muito claro um check out bom ele a primeira coisa que ele é ele é rápido ele dá a resposta rápido pro cliente a segunda coisa é ele não precisa de senha ou não precisa de registro pra ser acessado a terceira coisa que eu vejo em relação a check out que eu acho importante é a facilidade de preencher formulário a quarta coisa é não ter nenhum tipo de distração e a quinta mostrar segurança de uma forma clara e aí eu selecionei três exemplos aqui então as urls por exemplo a asus que é uma loja de roupa da inglaterra ela tem um check out que eu considerei muito bom porque primeira coisa olha só ela não tem essa babaquice de colocar o botãozinho verde mas isso é de menos quando você resolve comprar você clica e ela resolve o ponto de ida do check out pro carrinho de compra de uma forma muito fácil ela mostra o produto dentro da da cesta de compra do carrinho eu sempre tive uma divergência uma faca de dois gumes no sentido de eu achava que tinha que ser um produto carrinho se o cara quer comprar mais ele volta e na verdade até o próprio check out do stripe também mostra isso de uma forma clara tipo assim ele mostra o produto no carrinho se você quiser fechar você fecha tem uma questão de usabilidade bacana que é a consistência de cores então aqui o add now e o buy now são a mesma coisa você pode finalizar a compra daqui ou então continuar navegando na loja e continuar comprando outro ponto importante que eu vejo é que eles são resolveram muito bem a rolagem apesar de ser flat aqui mas você pode comprar daqui daqui você tem todos os itens de pagamento demonstrados de uma forma clara você tem o conteúdo de segurança mostrando que o check out é seguro aqui tem a política de retorno e devolução aqui estudo da segurança do cliente o cara pode continuar comprando se ele quiser se ele desistir mas isso não está ressaltado extremamente importante e ele pode ir para o próximo passo e pom 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 cagou tudo porque eu na minha visão né xiita cara fazer registro e ainda meter dado social mostrar aplicativo do facebook é não dá não dá eu tenho preguiça dessas coisas o endereço é aqui eu coloquei o endereço aqui desculpa asus.com então assim de forma geral muito bom mas eu dou bomba só nessa parte de registration final outro site também em inglês que eu acho bacana é o ao.com tipo as casas Bahia aqui no Brasil você compra fogão geladeira etc compra de alto valor então são itens que na maioria das vezes dão dor de cabeça para o meio de pagamento porque eles são mais altos e se tiver um chargeback alguma coisa nesse sentido eles tendem tendem a a zebrar mas assim o primeiro ponto que eu acho assim fundamental não pede registro yes você já entra direto para o checkout sem ter que fazer registro sem ter que colocar nada esse aqui é o ao.com então aqui você tem o produto tem aqui o desenvolvimento você está no passo 1 de 4 aí na parte de baixo que é a entrega você está no passo 2 de 4 aqui tem data etc mas assim você tem uma quantidade pequena pequena de campos para 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 preencher e até campos visuais por exemplo data aqui é um calendário depois vocês podem olhar e por último a parte de check out mesmo você coloca o e-mail título tarará não te pede fazer registration você vai preencher os seus dados de cartão de crédito você tem relacionamento direto inclusive aqui o paypal que é um meio de pagamento ele parece com uma bandeira yes e olha só tem uma imagem mostrando o que é o CVV por exemplo a gente que vive aqui no Brasil onde a nova classe C ou a nova classe D está começando a comprar isso é fundamental orientar as pessoas como usar o cartão de crédito e por último o gran finale é a parte de trusted site ou seja yes muito bem feito para mim o melhor check out de todos apesar de achar feio ele é um check out muito feio horroroso mas em termos funcionais ele é muito bom e outra coisa também o fato de mostrar as bandeiras dá muita confiabilidade isso é muito importante entendeu e o último ponto é até um cliente nosso aqui do Moip isso não é Jabá mas eu achei interessante a forma que eles resolveram a parte de preenchimento de campos eles usam o check out transparente nosso e aqui você preenche os campinhos tarará dados pessoais vai para frente dados de entrega CEP tarará eu não vou mostrar meu CEP para vocês meu endereço né se não alguém resolve me visitar lá cartão de crédito tarará e fechou o ponto negativo desse site é que tem registration também só que o registration é colocar o e-mail assim coloca o e-mail aqui então ele fica muito suave então por exemplo se você precisa ter um cliente você não consegue ter compra anônima no seu site no seu e-commerce etc puta eu preciso sempre ter um cliente por razão de segurança por razão de arquitetura de sistema etc cara coloca assim coloca um combo box e fala assim coloca um e-mail aqui e pau e-mail acabou nem pede para o cara ter senha pelo amor de Deus eu na LX Store pedia e as vezes eu perdia muito conversão por isso eu sofri muito com isso por favor não sofram tá eu já sofri demais é indo para o final eu vou falar um pouco de e-mail de pagamento mas assim eu não vou puxar a lenha para a mensagem não eu vou dar uma geral é vou dar uma geral depois eu vou responder pergunta mas vou dar uma geral aqui em mercado de meia de pagamento que é até mesmo porque eu preciso acompanhar esse mercado e eu fico dando geral o tempo todo então você tem três opções de formas de vender nenhuma delas é certa nenhuma delas é errada entendeu eu já vou dando a real em relação a isso você tem o combo que é se integrar direto com a celu com a rede etc você tem escolher um intermediador que é usar um pago seguro mercado livre etc você tem como usar um facilitador que é o Moip e hoje entrando aí esse telo o combo você precisa de um gateway gostone multipag etc você faz contrato com a adquirente com a celu e com a rede e aí você faz contrato com o banco emissor lá com o Santander Bradesco etc o intermediador você faz um contrato só e essa parte é legal que é Bcash Paypal etc e eles fazem o restante para você e o facilitador igual o Moip é a mesma coisa é um contrato só e ele faz o restante cara colocando aqui numa balança e comparando porra o que cada um tem de bom o combo ele tem uma conversão muito alta só que ele tem uma complexidade extrema tem um risco alto porque você precisa contratar uma análise de risco se não passa qualquer coisa isso tem um custo mais ou menos porque você paga sob toda a tentativa de transação que tiver você não paga sob toda a transação você paga quer dizer você paga sob toda a transação e toda a tentativa o facilitador que é o caso do Moip você tem uma conversão bacana porque ele é transparente você tem uma complexidade baixa para montar que você só espeta no Moip faz você tem um risco pequeno porque o Moip tem uma análise de risco você tem um custo mais ou menos porque esses serviços que o Moip vende a mais eles são colocados no valor da taxa e você tem um intermediador que é igual PagSeguro Mercado Pago Bcash etc onde você tem uma conversão menor por quê? porque eles pedem para o cliente fazer uma conta com o PagSeguro ou com o Mercado Pago antes de comprar então isso diminui a conversão por outro lado você tem menos complexidade menos risco e você tem um custo um pouquinho alto porque você vende menos e você tem serviços embutidos na taxa bom escolher cada um desses depende de como é seu negócio especificamente se você é um cara que vende mais de um milhão de reais por mês eu estava falando de facilitador combo intermediador para quem travou aqui agora escolher cada um deles por exemplo um combo eu recomendo para quem passa muito então se você passa acima de um milhão um mês vai para um combo por quê? fica mais barato você tem uma uma conversão alta esse barateamento de taxa faz diferença etc se você já é um cara menor e está começando o facilitador e o intermediador já te te atendem melhor e aí usar o intermediador e o facilitador vai depender especificamente do quanto de conversão você quer perder ou não pelo fato do facilitador ser transparente é mais bacana agora se você tiver um produto que tem que é um pouco mais caro por exemplo ele é acima de 5 mil reais alguma coisa nesse sentido de repente vale a pena você ir por um intermediador porque pelo fato do cara fazer uma senha etc você fica um pouco mais protegido mas eles são extremamente parecidos só que é o facilitador ele tem um nível de conversão um pouco maior bom eu vou dar algumas dicas para você escolher seu meio de pagamento também então o primeiro ponto é buscar transparência igual eu falei com um item transparente com um checkout transparente você tem uma média de 30% a mais de conversão então não importa com quem você vá fazer tente usar checkouts transparentes no seu site o segundo ponto que eu acho importante é desculpa crie uma sensação de segurança mostrar bandeira mostrar bandeira do cartão de crédito é uma coisa que dá segurança porque o cara está fazendo negócio com a visa com a mastercard etc mostrar certificados que sejam conhecidos como sites seguros são extremamente importantes então criar a sensação de segurança é extremamente importante e por último busque meios de pagamento que tem redundância então por exemplo quando você for fechar com o PagSeguro ou fechar com o Mercado Livre ou fechar com o Moip ou com a Sela etc busque meios que façam retentativa de transação porque muitas vezes a própria Sela cai e aí você perde a venda mas se essa transação é chaveada por exemplo para a rede e a rede está em pé você consegue converter essa venda então a gente faz isso no Moip eu acredito que talvez outros players no mercado também o façam mas é importante você checar é importante você quebrar isso cobrar isso para os seus clientes e por último eu acho extremamente importante extremamente relevante buscar o diálogo com o seu meio de pagamento por quê? porque cada loja tem suas peculiaridades entendeu? e o fato dessas peculiaridades serem consideradas principalmente na hora de fazer uma análise de risco boa na hora de fazer um tratamento de chargeback bom isso é extremamente relevante então por exemplo se você tem um contato legal no meio de pagamento X a pessoa te atende te responde ela mexe na análise de risco para você aprovar da forma mais fácil mais segura fica lá intensifica o volume de transação que você tem lá eu tive uma experiência muito bacana com ingresso porque ingresso é o pesadelo da análise de risco dos meios de pagamento lojas de ingresso normalmente tem 60% 60 não 40% de conversão por quê? cancela muito porque ingresso é um item que os meios de pagamento não cobrem em chargeback e a gente fazendo um trabalho com a área de risco do Moip a gente ajustou a área de risco para atender ingresso então assim as análises quanto podia demoravam mais eram mais criteriosas e a gente conseguiu um nível de conversão de 82% por quê? o evento era daqui um mês e já estava vendendo então a gente pôde fazer análises de risco muito mais detalhadas que demoravam mais mas que convertiam mais e quando chegou próximo ao evento as análises eram mais rápidas e a conversão caiu mas ok ninguém perdeu dinheiro com isso então busque o diálogo seja se você tem filiação direta com a Cielo busque o diálogo lá se você trabalha com o PagSeguro busque o diálogo lá se você trabalha com o Moip busque o diálogo lá essa é a minha última mensagem e eu fico à disposição aqui tem meus dados acredito que essa apresentação vai ser divulgada tem meus dados aqui principalmente meu e-mail quem quiser entrar em contato etc pode ficar à vontade e depois também eu vou pedir para divulgar livros de arquitetura de informação usabilidade igual os que a gente tem para ajudar vocês eu vou abrir para perguntar agora eu vi que teve muita gente que perguntou durante a minha fala só que assim eu tentei concentrar no máximo no que eu estava falando quem quiser perguntar agora pode mandar ver tá eu vou eu tenho a pergunta aqui do nossa meu Deus está muito rápido tá o Luiz Luiz Jares perguntou aqui o Moip tem uma módulo de integração plataforma Magento tem acho que isso está no site do Moip tem uma integração módulo específico do Moip proprietário para Magento sim depois você pode mandar um e-mail que eu te mostro carteira digital André Sasso carteira digital ajuda na conversão não não ajuda porque carteira digital você precisa logar você precisa colocar senha etc tem um link de perguntas aqui tem aqui perguntas e respostas acho que vai dar para usar melhor eu vou assumir aqui tem um link P&R galera uma carinha na parte do chat pode fazer pergunta por lá conversão baseada em pedi-view ou em users não entendi isso aqui se o cara precisa cadastrar uma senha no registro como ele acompanha uma boa pergunta eu acredito que ele pode receber e-mails através de uma régua demonstrando a evolução do pedido dele ou então ele pode fazer um registro posterior a compra na hora que ele quiser ver como é que está o pedido dele e através desse registro posterior a compra ele pode acompanhar o pedido dele tá Paulo Ricardo o que seria combo eu expliquei isso na apresentação combo é o seguinte você fazer um contrato com a CELO e aí você faz um contrato com os bancos emissores de cartão e com a gestão de risco então isso a gente chama de combo porque são vários players juntos para te atender grandes e-commerce igual ao Submarino .free.com tem combos porque a taxa é muito mais baixa só que eles giram um valor absurdamente alto qual a diferença de facilitador e intermediador em termos de segurança e risco eu diria que nenhuma tá Rodrigo né ambos tem gestões de risco feitas por exemplo o Moet que é um facilitador ele tem um andar para fazer a gestão de risco a única diferença é que o intermediador ele pede login e senha e a pessoa precisa criar uma conta lá etc sugere algum material de usabilidade etc que a primeira coisa seria estudar dois autores que é o Jacob Nielsen é Camila que me perguntou o Jacob Nielsen e o Rolf Molick acho duas referências tem até um outro cara que trabalhou comigo que se chama Philip Rhodes um cara bem bacana pode jogar no Google e depois eu posso colocar os links aqui eu fazendo a pergunta a conversão é medida por page views páginas visualizadas ou por usuários que acessam a loja online cara na minha vida aqui sempre Elber sempre com com a LikeStory eu fazia Unique Visitors versus Venda eu tinha até uma ferramenta não era Gudara era até uma outra ferramenta que me media isso agora até me me fugiu um pouco a memória mas você tem boas ferramentas no mercado com base em tagamento para medir conversão com base em visitantes etc Camila Nardino falou que não pegou primeiro deles é o Jacob Nielsen tem um segundo que eu gosto muito que considera mais parte psicológica que chama Rolf Molick acho bem bacana também e também tem alguns caras que trabalhavam comigo por exemplo o principal deles chama Philip Rhodes R-H-O-D-S ele tem alguns estudos publicados a Caia Stefanini falou você falou sobre usuários anônimos mas como fica segurança cara eu não me preocupo com isso o importante é você mostrar segurança para o cliente se você está mostrando uma bandeira legal de cartão de crédito se você está mostrando que o site é seguro o resto é resto o cara vai comprar o facilitador ou intermediador ou o combo vai fazer a análise de risco e vai passar isso para frente então eu não vejo tantos problemas por exemplo eu já tive até grandes estresse porque tinha um viés de que na análise de risco você tinha que colocar o máximo de informação possível então tinha que colocar número de telefone data de nascimento etc e cara hoje eu acho isso uma babaquice tremenda entendeu eu acho que a análise de risco tem que se virar com os dados que você dá e eles tem muito dado para se virar até mesmo de arquivo de mercado o André Sass falou assim o legal seria a loja gravar os dados de cartão pois assim o cliente não precisa ficar todo lado digitando cara eu também concordo entendeu eu já até tive um dilema em relação a isso porque eu quis colocar o one click to buy no checkout só que eu achei que ia ficar extremamente detalhado para o para o cliente assim comprar uma vez só gravar seus dados de cartão etc é possível por exemplo o próprio Moep tem tecnologia para isso tá chama Volt que é cofre então assim a questão é como em termos de usabilidade você fazer esse one click to buy para mim cara o melhor exemplo disso seria a própria Amazon porque ela guarda os dados do cliente então eu mapearia muito bem o checkout da Amazon e até ele é feosaço mas assim eu acho um dos melhores checkouts do mundo e nele tem essa possibilidade de one click to buy o Elber aqui de novo perguntou aqui você disse já teve 8% de conversão seriam sobre usuários únicos é exatamente eu já tive 8% de conversão sobre visitas únicas e vendas né você citou problemas com registro de dados dos clientes Douglas eu não entendi sua pergunta Daniel Sanches tá fecha o compo direto na Cielo você fala fecha direto você tem que achar alguém na Cielo e fazer o processo ideal que sua loja venda mais de 300 mil reais por mês para eles te atenderem senão você vai para um 0800 lá e vai e vai ficar esperando deixa eu ver se tem mais perguntas aqui eu acho que não a gente tá tranquilo aqui bom é acho que eu vou Patrícia falando que temos muitos clientes que desconfiam sério gente nossa cara eu não acho isso eu discordo totalmente vou até colocar minha cara eu discordo totalmente o cara tem que colocar uma senha eu colocaria uma senha assim para o cara fazer um click to buy para guardar os dados dele para não fazer de novo mas não agora se vocês querem fazer isso o que eu é o que eu recomendo para vocês é logarem deixarem as pessoas logarem pelo facebook pelo menos é uma forma mais fácil de começar então colocar login e senha galera um ponto importante aqui eu acho que eu vou encerrar as perguntas estão se repetindo tem poucas pessoas perguntando eu vou encerrar eu queria que vocês respondessem a parte de feedback que tem aqui no acho que no chat tá falando pô foi ruim foi péssimo foi bom foi excelente etc até mesmo vai aparecer a hora que eu fechar a sala aqui fiquem à vontade se não gostou pode julgar pode julgar tem uma pessoa perguntando se vai ter reprise etc vou mandar a apresentação mas se quiser conversar comigo depois por e-mail etc eu sou super aberto tá eu vou fechar e eu queria agradecer a presença de todos todo mundo que me deu atenção dedicou aí uma hora do seu dia pra isso e contem comigo pra que vocês precisarem também tá bom vou despedindo tô à disposição aí encerrando a sessão tchau tchau